E Vitorino é tão insensível que está-se nas tintas para essas pessoas que podem morrer. Mas tu tens a certeza que isso é verdade? Tenho. Tu não tenho? A farmacêutica foi notificada hoje pela Infarmed. Olha, o teu sócio é que estive lá a redigir um comunicado à imprensa. O Luís não me disse nada. Bem, bom, isso quer dizer que aquela família hoje deve estar... um caos. Então, aconteceu mais alguma coisa? Bom, eu acho que posso dizer-te, até porque a Ana Clara não vai resistir contar. Então, a Ana Clara é filha... Olha, filha do antigo sogro da mulher do teu patrão. Espera aí, confusão. A Ana Clara é filha... do senhor Trocato da fábrica. Então, isso quer dizer que a fortuna da Júlia e do Vitorino é capaz de estar ameaçada. Está-te a imaginar a confusão que vai ali, não é? Não quero imaginar. Também quer dizer que a mãe da Ana Clara e a senhora Trocato... Vamos ver. Porque eu tenho duas mães. Sáncia, explica-me lá, quem é que está a meter essas coisas na cabeça? É que os meus amigos só têm uma mãe. Então, já viste. Tu és um sortudo. Tens mães a dobrar. Como é que eu posso ter dois mães se eu só posso ter nascido a barriga de uma? Santiago, meu amor, vamos fazer assim. Já não tens mais fome, pois não? Porque já me comeste muito bem. Becas. Vamos para o quarto. A mãe vai-te contar aquela história que tu gostas. E amanhã, eu prometo, conversamos os dois e eu te explico tudo. Eu posso explicar também. Becas. Já. Quem é o primeiro a chegar para lavar os dentes? Quem é? Eu. 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 Eu.